Bom, hoje o tempo tá meio cagado aí, ó Meio chovendo Agora o que eu vou fazer É que eu vou passar uma lixa d'água Bem fina Porque ele ficou áspero, né? Com esse amarelo que eu passei aqui Vou passar uma lixinha d'água Depois que tiver tudo bem bonitinho Vou começar a aplicar os adesivos Pra finalizar essa parte aqui Pra ficar tudo bem legal Agora é a parte da lixa d'água Olha só essa gambinha Gambiarra, que top, ó Será que isso aqui vai ficar bom? Olha aí, ó Eu sou apaixonado por gambiarra Será que vai dar um resultado legal essa gambiarra, hein? Vamos acompanhar e vamos ver Aí, ó Não é aqueles lacrezinho de pão, né? Mas parece Tá bom, agora vamos tirar essa telinha aí Vamos ver como é que fica, né? Essa gambiarra que eu fiz aqui, hein? Esse tem fundamento Isso aqui eu tava pensando em criar um negócio diferente aqui Não sabia muito bem como fazer Aí casualmente eu tava passando na rua E vi essa telinha de plástico Acho que o pessoal usa pra Gaiola de passarinho Codorna, essas coisas E aí eu olhei na hora já Eu digo Vou juntar que isso aqui vai dar certo Vamos ver agora Se eu tava certo ou se eu tava errado, né? Claro que ainda tem mais uns acabamentos pra fazer aqui, né? Mas eu acho que isso aqui vai ficar bem bonito Ou não Vamos ver, vamos descobrir agora Eu acho que vai Acho que vai ficar mais ou menos Vamos tirar aí, vamos ver Olha aí, ó Show de bola Parece uma cobra Ficou bem legal Agora isso aqui eu vou fazer tipo um degradê aqui Pra não mostrar onde é que vai começar Onde é que vai terminar Mas era bem isso que eu queria Foi bem show Agora eu vou virar a bike ao contrário Que aqui embaixo ainda tem que dar tinta E aqui também Mas era isso que eu queria Ficou show Então aqui tá faltando tinta E aqui dá pra ver o efeito que eu fiz Então eu tenho que fazer um degradê até mais ou menos aqui Aqui ainda vem o outro adesivo da GT Aí fica legal E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto.